Qual que é o panorama da aquacultura no estado de São Paulo e no Brasil? O panorama é o mesmo, quer dizer, está crescendo, vem crescendo a índices representativos, vem ocupando uma fatia grande em relação ao produto de pesca, só que ainda está com alguns entraves. É uma atividade muito nova no Brasil, o Brasil realmente tem um potencial incrível, mas ainda está engatinhando por quê? Porque é novo, a gente não tem ainda as políticas para dar segurança para o setor, então, agora o MPA vem fazendo um trabalho bom, quer dizer, conseguiu fazer a criação de vários parques aquícolas, começou a efetivamente fazer os leislões que cedem, por exemplo, áreas de espelho d'água para os piscicultores produzindo tanques redes, por exemplo, nas águas públicas da União. Só que ainda tem muita coisa travada, então, por exemplo, agora que conseguiu fazer os leislões, você passa por um processo super moroso para conseguir as licenças, agora falta o licenciamento ambiental. Daí, por exemplo, em São Paulo especificamente, a CETESB estava encarando a atividade como se fosse uma indústria altamente poluidora, então, está exigindo uma série de coisas que não são viáveis para o piscicultor conseguir, um estudo de impacto ambiental que custaria caríssimo, então, assim, agora justamente o CIPESP, a Betilápia e a própria Câmara Setorial estão tentando, junto com a CETESB, fazer a CETESB entender a atividade, não é por mal, eles desconhecem, então, eles falam, bom, melhor eu proteger demais do que liberar e depois, então, assim, Então, assim, agora a gente está desenvolvendo, junto com a CETESB, a quatro mãos, uma forma de deixar essa, de aliviar essa política para uma coisa mais, assim, viável, mais de acordo com a realidade. Então, assim, a principal dificuldade, eu acho, em se criar peixe, qual que é? Isso é um negócio que eu falo bastante, que é o El, é que o peixe você não está vendo ele. Então, assim, diferente de uma galinha, de um porco e de um gado, de uma vaca, você está vendo o animal. Então, o pequeno produtor ou o grande, quem quer que seja, se ele vê que a galinha está ali meio borocochô, ele vai lá e fala, pô, o que está acontecendo? Não está comendo, meu, o que está se passando? O porco, o gado, pô, ele vê a vaca ali, tomou uma picada de cobra, vai lá, meu, faz um tratamento, até aplica um remédio, faz o... Enfim, ele vê o que está acontecendo e ele consegue tomar alguma atitude. O peixe, quando o criador descobre que teve um problema, o peixe já morreu faz tempo. Ele descobre quando ele ou passa a rede no tanque ou vai fazer a despesca e não tem o peixe que ele imaginava. Porque o peixe que morre, muitas vezes, meu, o predador, uma garça vem e come, ele nem vê. Às vezes ele boia, daí você retira o peixe morto, mas a maioria, parte das vezes, ele afunda, acaba apodrecendo e, meu, outros peixinhos, a fauna adjacente come. Então, assim, o peixe, ele é, das culturas de proteína animal, ele é a mais tecnificada. Então, não é à toa que ele é o que demorou mais tempo para se desenvolver. Muito mais fácil você ir lá, escolher um local, fazer um barracão, você põe ventilação, você põe iluminação adequada e você começa a criar frango do dia para a noite em qualquer lugar. É a mesma coisa com o gado, você tem pasto, o peixe não, o peixe você tem que estar no meio, então, as principais dificuldades é, você escolheu o local adequado, porque o peixe precisa de água boa, não é em qualquer tanque que você vai criar peixe, então, precisa de água boa, com bastante renovação, com taxa de oxigênio boa. Com as características boas para o cultivo. Então, o primeiro, o mais difícil é escolher o local, não é só fazer um tanque em qualquer propriedade e achar que está tudo bem, fazer uma banheira ali e encher de peixe. Então, escolher o local certo, daí se tecnificar, que tem vários cursinhos, mas que na prática ensinam muito pouco. Então, assim, se tecnificar para você não ter surpresas desagradáveis. Daí, também, a parte de conseguir as licenças para operar, que agora está ficando um pouquinho mais, vai ficar mais simples para os parques aquícolas e tudo mais, mas não é fácil, de preferência, ele tem que estar perto de alguma indústria, ele tem que já estar com um negócio mais casado, porque ainda não tem a liquidez que as outras proteínas têm. O gado, pô, tem caminhão buscando gado para ser abatido no Brasil inteiro, todos os dias. Você pega o telefone e você sabe quanto está a rouba. O peixe, ainda por não ser um mercado tão desenvolvido, ele não tem isso, essa liquidez. Então, quem entrar no mercado já tem que entrar, falando, pô, eu vou atender, meu, eu sou pequeno e tal, eu vou atender, vou montar uma barraquinha de venda de peixe aqui na minha fazenda ou ali na porta da minha casa. O maior, falando, não, eu já vou pegar a minha produção, vou fazer 10% para a peça que pague, que paga um pouquinho mais, mas o risco de crédito é maior. 20% para uma indústria que eu sei que se eu tiver a qualidade boa, eu vendo um pouco menor, mas atende, mais um pouco para a feira livre e assim por diante. Então, para ele se manter, ele tem que ser eficiente e tem que casar o comercial. Não adianta ele também produzir o peixe sem saber para quem ele vai vender, que daí ele vai se dar mal. Porque também o peixe não pode ficar mais tempo na água do que o certo, começa a encarecer muito a produção. O tanque escavado, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, para um piscicultor pequeno, que tem uma propriedade pequena, que é o caso muito ali do Paraná, Santa Catarina, então muitos que trabalham em jaco operativa já fazem um pouquinho de frango, um pouquinho de porco. Ele às vezes tem alguns tanques ali que ele produz um pouquinho de peixe. Então ele já tem a área. Ele não está comprando um sítio só para criar peixe. Então, quem já tem uma área para fazer o tanque escavado, já tem uma pequena propriedade rural, é interessante. Por quê? Porque ele consegue produzir um peixe mais barato. Por quê? Porque no tanque escavado você se aproveita do alimento natural, que é o fitoplâncton e o zooplâncton. Então a gente fala que a gente aduba a água, antes de colocar o peixe, se aduba o solo, daí vão ser criados micronutrientes nessa água, então você vai poder criar esse peixe com uma ração com menos proteína. Então, a taxa de conversão alimentar vai ser menor no tanque escavado, se você conseguir adubar a água e deixar essa água rica em zooplâncton e fitoplâncton, em micronutrientes. Então você pode dar uma ração um pouco mais barata. Dando a ração um pouquinho mais barata, você consegue ter um peixe mais barato. Só que também a desvantagem é que é extensivo. Então você vai pôr, sei lá, um quilo por metro quadrado, que seria quase um metro cúbico. Um tanque de um metro e meio, por exemplo, de profundidade, você vai pôr um, dois quilos. No tanque rede, é mais ou menos a comparação da pecuária extensiva e do confinamento. No tanque rede é o oposto. Você põe, tem gente que chega numa densidade final de 100 quilos por metro cúbico. Só que daí você não se aproveita do alimento natural, porque você não tem como adubar a água, tem que ser um grande reservatório. Então você acaba gastando mais em ração. Só que no tanque rede você consegue se programar mais. É um ambiente que você isolou ali. Se você tiver um tanque rede bem feito, você vai estar protegido dos predadores. No tanque escavado você tem que cobrir o tanque inteiro, senão vem pássaros e come. Então assim, a despesca, o tanque rede, ele tem um manejo mais fácil. Você programa, vou pôr aqui 5 mil peixes, vou fazer uma seleção por tamanho, numa balsa. Depois eu vou pôr mais 2 mil em cada tanque e vou despescar 1.800 quilos, é mais controladinho tudo, entendeu? No tanque escavado, você pode ter surpresas mais desagradáveis. A despesca é difícil. Então assim, o que acontece é que assim, hoje em dia, para pequenas produções, quem já tem o tanque, ele faz um pouco de produção no tanque escavado. Se você vai começar uma atividade, você não tem a área, muitas vezes não compensa. Você comprar uma área para escavar tanque, o investimento na área também fica alto. Então você acaba optando para escolher uma área, licenciar, vai um acesso bom e fazer no tanque rede. Então tem vantagens e desvantagens. Os dois são bons. Por exemplo, só para isso é interessante, em vários lugares do mundo, um dos maiores produtores de tilápia das Américas. Equador é tanque escavado, Honduras é tanque rede e Costa Rica é tanque escavado. Então tem nos dois. São Paulo tem muito potencial, porque ele tem um mercado consumidor muito perto. Então assim, o peixe cultivado é um peixe mais caro do que a concorrência dele, principalmente de importados. Então ele precisa de poder aquisitivo. Todo mundo quer comer um filé de tilápia fresco, por exemplo, é uma delícia. Qualquer um quer, prefere do que uma merluza congelada, com um monte de, às vezes, aditivos químicos, um monte de problema, enfim. Agora tem que ter dinheiro para isso. Então assim, São Paulo é o estado mais rico do Brasil, com maior poder aquisitivo da população. Então isso já é o principal. São Paulo está perto de bons fornecedores de ração, tanto Centro-Oeste, Paraná, tem várias indústrias em São Paulo de fabricação de ração. Então assim, e tem água disponível. Não é o estado que falta água, justamente como eu falei. Então assim, São Paulo tem praticamente tudo para ser um grande produtor. ele perde um pouquinho em desempenho zootécnico porque ele não tem um clima tão estável, uma temperatura quente do ano tão estável quanto o Nordeste, por exemplo. Que para o cultivo de tilápia é importante. Então realmente assim, é mais fácil produzir num lugar igual Petrolina, que tem a temperatura do ano estável, muito estável o ano inteiro. mas tem vantagens e desvantagens, entendeu? Então assim, o que a gente precisa fazer para realmente destravar a piscicultura em São Paulo, eu acho que talvez seja hoje o mais grave é essa parte do licenciamento ambiental, das licenças como um todo e o licenciamento ambiental. A miticultura, que é o mexilhão, a produção de ostras, até de vieira, que é o coquilho de Sanjaque, que eu sou super fã, que é essa concha aqui, que também tem no estado de São Paulo, tem pouco, mas tem. É um cultivo, é um bichinho mais delicado, digamos assim, mais difícil de produzir. Ele tem potencial, mas daí assim, eu acredito mais, pelo menos por agora, numa produção de mais pequena escala e comércio muito local mesmo. Por quê? Porque o brasileiro em geral, ele não é que nem o espanhol, o português, e vários outros países, que tem o hábito cultural de comer ostra, mexilhão, sempre. Então, o brasileiro, o paulista em especial, o brasileiro como um todo, ele come frutos do mar quando ele está ali na praia, no calor. Difícil alguém querer chegar aqui hoje e falar nossa, estou com uma vontade de comer um mexilhão ou uma ostra. Então, assim, daí sim, mais do que diferente da piscicultura, que é normalmente falta de oportunidade, é um pouquinho, esbarra no lado cultural. Então, como esse é um produto, uma ostra, um mexilhão, mais pericível do que qualquer outro, tem, o pessoal morre de medo de comer e realmente passar mal, pegar uma infecção, porque pode acontecer, principalmente se ele não for transportado bem e tal. Então, acaba ficando um mercado muito restrito ao consumo ali do litoral, na época de férias. Pensando naquele conceito do pequeno produtor que vai vender local, mercados de nicho, eu acho que, com certeza, tem potencial. o aquacultura está crescendo no mundo inteiro, aqui também, o consumo de peixe no Brasil está crescendo e eu estou vendo que está avançando. Agora, tem que ser persistente. Criar peixe não é, assim, não é uma segunda atividade. você tem que encarar com profissionalismo e, assim, não é uma atividade para você ter a mais. Ah, pô, planta um pouco de mandioca, um pouco de chuchu e vou criar peixe. E vou criar peixe. Não, não vai, você vai se estrupiar. Então, você tem que entrar, sim, realmente pensando em ser profissional, em ter um produto de qualidade, em se informar, em ter, em ser tecnificado ou ter técnicos trabalhando para você. é um negócio que, assim, o buraco é mais embaixo. O mercado é autorregulador, entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando o produtor, quando está faltando o peixe gordo, por exemplo, para as indústrias, que são as épocas da quaresma, principalmente verão, então, o preço do peixe gordo sobe muito e a indústria fica disputando algumas indústrias a mesma produção. Então, o preço, às vezes, sobe mais do que deveria subir. Daí, o que acontece? A indústria acaba tendo que repassar esse aumento para os supermercados, para os restaurantes. Às vezes, é um aumento significativo, porque o peixe gordo subiu muito e o consumo dá uma baixada, dá uma regredida, porque realmente daí o preço fica incompetitivo, o consumidor final lá na gôndola acaba falando ah, puta, eu adoro esse peixe, mas hoje eu vou levar o frango, vou levar esse, até o salmão importado que está mais barato, a merluza. Daí, o que acontece? Puta, a indústria começa a diminuir o abate, começa a sobrar peixe dos produtores, o preço regride, daí o produtor fala puta, não estou ganhando nada, a margem está muito apertada. Então, assim, é realmente cíclico, eu acho que em todas as proteínas animais é assim, com o peixe não é diferente. E, assim, o importante é a gente ter a visão de tentar ser realmente parceiro, não adianta a indústria daí se aproveitar quando o preço está muito baixo e falar vou matar o produtor. Ela está dando um tiro no pé, porque se ela jogar o preço muito baixo, assim, oportunidade, oportunisticamente, né, sendo oportunista, daí ela vai estar dando um tiro no pé, porque esse produtor vai falar, olha, eu não quero mais produzir o ano que vem, não vou continuar a estocar alevinos e vai faltar peixe. E a questão do produtor estar próximo ou não da indústria, mais uma vez, a gente tem que buscar eficiência. Então, assim, eu como indústria hoje chego a buscar peixe num raio de 300 km, peixe vivo, eu só trabalho com peixe vivo para bater na indústria, é um padrão de qualidade meu. Tem outras indústrias que trabalham com peixe no gelo, barateia muito frete. Agora, eu dou preferência para o produtor que está a 20 km, a 50 km, então, assim, naturalmente, eu até tenho um preço, eu pago mais caro um pouquinho para o produtor que está mais perto, porque o que conta para mim é quanto chega na porta da indústria, eu não posso ser injusto. Então, assim, se eu não posso tomar vantagem, eu quero dar vantagem para ele se ele está mais perto, então, eu acabo calculando o preço na porta da minha indústria. Então, quem está mais perto, vantagem dele que eu vou poder pagar um pouquinho mais, eu não cobro o frete dele igual que eu cobro de quem está mais longe. Então, assim, realmente, quando você monta um empreendimento, que nem eu falei, é interessante você montar já pensando nisso. Você não tem nenhuma indústria para fornecer e você quer fornecer para a indústria, você está perdido. Então, mas tem várias saídas, você pode montar pensando no mercado local, então, assim, o que eu acho é que, assim, cada vez mais falta espaço para a ineficiência, vai acabar. Quem for mais eficiente vai sobreviver. Então, uma das coisas é a distância. Se o mercado vai ficando mais competitivo, vai ter sucesso quem está mais bem posicionado. eu acho que realmente eu acredito muito na aquacultura e na piscicultura já há mais de 10 anos, que eu estou na atividade, gosto, não é fácil, os crescimentos, às vezes, as metas que você põe para o setor, para você mesmo, não são atingidas quando você acha que elas vão acontecer, quer dizer, demora um pouco mais, você passa aí por várias dificuldades, mas eu continuo acreditando muito na atividade, acho que a gente tem o mais importante, que é a água boa, a gente tem insumo bom, perto e com custo competitivo, então, tem muito produtor de alevino aqui próximo da gente, mesmo dentro do estado de São Paulo, tem muito fabricante de ração, a gente tem água, a gente tem um clima favorável e a gente tem o mais importante, que é o mercado consumidor mais valorizado do Brasil, quer dizer, quem mais tem poder aquisitivo, quem quer um produto de piscicultura, porque o produto de piscicultura não vai brigar com a super commodity, ele já é um pouco mais valor agregado, ele traz segurança, alimentar, ele traz fornecimento constante, ele traz padronização, ele traz frescor, então, ele tem muitos diferenciais para brigar com os outros produtos, então, a gente tem tudo na mão, então, acho que a gente tem que continuar aí presente, trabalhando essa parte das licenças ambientais, conseguindo o crédito para a atividade, então, eu, pela Abetilapia, pelo Cipesp, vou continuar com esse trabalho e eu acho que realmente é uma atividade que tem que ter um pouco de paciência, perseverança e continuar investindo. E aí 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 E aí